Estão encerradas nesse momento, fechamos, temos aí 63% de apostas nos bailarinos, 38% de apostas no Fiquei Pelo Suco, vamos nessa? Primeiro embate ali dos times começa, nenhum dos dois conecta nada por enquanto, temos ali a primeira rigidez em cima do Lewer, não conseguiu fazer nada ali, temos ali o time Fiquei Pelo Suco agora forçando escape nos dois do time oponente, a primeira vantagem é toda deles, Lewer Harvey voltando ali, tentou puxar o Guff da despertada, que triste! Foi detonada pelos dois, a Valkyrie agora fica sozinha, não sei se é um cenário muito favorável para a Valkyrie a despertada, ela puxa o Buff da despertada, por enquanto vai tentando sobreviver ali, o Guerreiro vai chegando por um lado, a Valkyrie pelo outro, Santidade ali, conseguiu escapar, jogou a lança, não acertou ninguém, Gila vai sobrevivendo por enquanto, Olha o Grebe chegando, foi para o chão, os dois vão com o bando agora juntos, e aí meu amigo, não tem chance, vitória do time Fiquei Pelo Suco, o primeiro round é deles! Já era, muito bem! Já era, muito bem! Temos ali o primeiro avanço do time Fiquei Pelo Suco, o Leo Errar vai ser detonado, o Hall está no chão, já tombando o combo dos dois ali, conseguiu sair sem puxar o V, mais um engage absurdo do time Fiquei Pelo Suco, o Hall vai fazendo um bom trabalho ali em cima dos dois, Mas enquanto um está tomando porrada, o outro amigo chega para proteger, o trabalho de equipe está funcionando muito bem ali, para o time Fiquei Pelo Suco, a Valkyrie agora vai para o chão, não, o Hall está combando em cima do Guerreiro, o Grebe da Valkyrie, Morro mesmo não conseguiu entrar, Na sequência ali, o Hall acaba indo para o chão, a lança do Morro mesmo afunda o menino no chão, ele é forçado a utilizar o escape Mais uma vez está o Hall sozinho, o Grebe conectado, o puxão ali joga a Valkyrie no chão, o Hall sobrevive mais um pouquinho, rigidez na sequência, Grebe, sequência de ataque dos dois, E novamente a Valkyrie sobrevive, de algum jeito ali está combando os dois, não sei se puxou a área protegida, rapaz, essa Valkyrie está danada, Hall já consegue recuperar grande parte do HP de novo, o Guerreiro vai para cima como um touro ali, errou o Grebe em cima da Valkyrie, mas o Guerreiro estava prontinho ali para impedir a sequência, Puxou o Grebe antes que o Hall pudesse fazer ali o início da sua combinação em cima do Morro mesmo, e aí dessa vez o HP já estava um pouco miado, Ficou mais fácil para os dois explodirem ao mesmo tempo ali no combo, mais um round para o time Fiquei Pelo Suco, Sensacional, meu jovem, sensacional, vamos aí para mais um, Vamos para mais um round, por enquanto 2x0 aí para o time Fiquei Pelo Suco, match point para eles agora, Primeira confusão ali, Morro mesmo consegue um Grebe lindo agora, meu amigo, que Grebe foi esse? Lishid agora puxa o Grebe em cima do Sr. Liu errar, foi deletado a Valkyrie, Valkyrie mais uma vez está sozinha, conseguiu prolongar o combo muito bem agora, mas o Guerreiro novamente estava ali para proteger o parceiro, Hall sobrevive por mais um tempo, vai tentando ali correr, facada nas costas ali, o Guerreiro vai para o chão, lança na cabeça, Santidade, a Valkyrie despertada vai se virando, mas nesse 2x1, é um cenário complicadíssimo, rigidez, olha a picuda na cara, meu Deus do céu, que ignorância, na vitória do time Fiquei Pelo Suco, 2x3x0 para eles, a Valkyrie tentando correr, o Guerreiro cheio de malícia, cheio de técnicas, falou, quer saber, vou dar logo uma bica na base, já chegou dando uma bicuda ali, o chute frontal, dá-lhe! Esse chute frontal do Guerreiro é sensacional, meus amigos, sensacional! Muito bem! Vitória então do time Fiquei Pelo Suco, 3x0! Vitória, 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 Vitória Obrigado.